E aí rapaziada, suavidade com vocês? Então mano, a gente tá aqui hoje com uma cópia de GTA V aqui com o Trevor já mano, se liga véi Na moral, ó, personagem aqui, vamos ver as animação que ele tem aqui Vamos ver Ó, ele tá olhando aqui e tal, ó, tem aquela movimentaçãozinha básica Velho, é o seguinte, nessa cópia, pelo que eu sei, ela tem uma bike e a mochila jata A primeira coisa que a gente vai pegar é a mochila, véi Eu quero só ver como que tá essa mochilinha aqui, ó, olha ela aqui Ih, ó lá, não dá pra pegar não? Na moral, rapaziada Ih, não quer pegar não, hein rapaziada, ó, ó lá Aí, pegamos Ó, já invocou o Goku aqui Tá aparecendo o Goku aqui, meu irmão Olha Ah, o que que é isso, véi? Na moral Olha, o bicho fica paradinho no ar, mano Na moral, o que que é isso? O que que os caras estão fazendo, mano? Meu Deus Nossa, o que que é isso daqui, mano? Serião mesmo Que troço é isso daqui? Deixa eu tá tirando essa mochila aqui Ó, tem uma bike aqui já, mano Vamos pegar, vamos pegar a bichona aqui Ih, ó Ó, pegar uma bike É, como é que anda de bike aqui, mano? Ó, da hora Ó o trevão ali com o ombro dele, tá mais torto que Que minha vida, mano, na moral Olha Nossa, será que dá pra dar um grau aqui, mano? Ou não? Dá pra dar um grau Ai Mano Ele deitou com a bike, você não tem noção, olha isso Hum, tem um botãozinho de restart aqui Da hora, maneiro E aí, só isso, mano? Ó Dá um rolezinho de bike, né? Vira Oi Meu Deus, o que que é isso? Ô, Ubisoft Pelo amor de Deus, mano Na moral Olha, ele não vira, mano Deus me livre Deixa eu sair dessa bike aqui Meu Deus do céu Eu gostei mais da mochilinha, velho Mas bizarra aqui, tá ligado? Mano, o que que é isso? Se vocês quiserem fazer o download aí, mano Dessa cópia Tá na descrição Olha o mapa Olha o mapinha aqui, mano Ó Até que tá bonito assim, tá ligado? De cima Uma visão mais aérea Tá bem bonitinho o mapa, velho Maneirinho e tal Ó Já invocou o Goku aqui Olha o jeito que ele fica Olha o jeito que o trevão fica aqui, mano Meu Deus E se a gente apertar aqui? Ih Ó lá Vamos armar Ó Muito bom Olha o passarinho voando Meu Deus do céu Parece que eu tô na Amazônia, velho Na moral Quaseada Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like nesse vídeo, mano Mas não Se você achou ele bizarro Deixa o seu like, velho Se você achou ele maneiro Deixa o likezão Olha os bugs de textura Que que é isso, velho Mano, mas ó Bacaninha, bacaninha Muito bom, muito bom Se você gostou Deixa o seu like É nóis Tamo junto Um abraço do PH E fui